Fala galera, aqui é o Fala Benjamin O vídeo de hoje Eu tá aqui com o meu pai A gente vai cantar a música do Castelo de Berge Deixa o like Se inscreve no canal, assiste os vídeos novos Bora lá Música 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 Eu hei de ir Eu hei de andando Eu hei de ficar Eu hei de ficar Em casa jurando Castelo de Berge Subindo A voz Tu metes Inveja Castelo de Berge As águias As águias As águias Reais Tu metes Inveja Subindo Subindo Lá vai Subindo Lá vai Castelo de Berge Minha 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 Inveja Subindo Inveja Lá vai Tu metes Inveja Castelo de Berge As águias Reais Tchau! 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 Tchau!